E aí galera, beleza? Fibat está aqui, e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Quebre, o Stickman. Estamos aqui com a nossa série, onde a gente só destrói o nosso querido amigo Stickman, galera. E bom, como vocês pediram hoje, eu vou liberar mais níveis. Se você não viu o último nível, o último vídeo que a gente fez foi do nível Chuvadinho Meteoros. Foi incrível galera, foi insano. Insano, insano, insano. E hoje galera, eu quero ir o nível Arrows Shower, ou seja, chuva de flechas. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso querido amigo Stick, e bora lá né galera. Bom, eu não sei se a gente precisa de um veículo para explorar, ou se sem nada a gente vai. Vamos deitar sem nada, vai. Vai vir flecha. Eu acho que é melhor a gente ir com o veículo né, eu estou percebendo que os mapas agora não vão normal. Os mapas agora você sempre vai ter que usar um veículo. Mas o que eu quero é sofrer na base do padrão, sem nenhum veículo né. Eu posso sofrer normal, a pé. Caraca! Agora eu gostei viu, eu retiro o que eu disse. Pode ter veículo sim, porque eu curti. Eu adorei. Tem uma rampa, uma rampa. E aí vem várias flechas. Calma, eu posso botar props? Meu Deus, tá. Chuva de flechas vem da onde? Talvez, sei lá. Deve vir daqui né. Mas vamos ver o que a gente pode botar. Paredes, Steam. Mais flecha. Vamos botar mais flecha galera. Na falta de flecha vai mais flecha para ferrar mais ainda. Vamos com o skate. Boa. É agora galera, é agora. Meu Deus, eu achei massa. Vai! Nossa, nossa, nossa. A gente ficou pregado na parede galera. A gente nem conseguiu passar. Tem os outros negócios de flecha, a gente nem chegou até lá. A gente não conseguiu passar nada. Não, não, não galera. Pera aí, vamos mudar o veículo. Vamos, sei lá, uma bike. Né, uma motinho. Vai! Eu acho que a motinho vai galera. Eu acho que a motinho vai. Vamos torcer. Boa. Nossa! Foi um headshot galera. Foi na cabeça. Foi só um. O nosso Stigun ele só tomou um aqui. Apagou galera. Ele nunca mais acordou. Mas eu estou achando massa. Não, esse mapa está sendo destrutivo, viu? Não, 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 não. Eu quero mais velocidade. Não, eu estou dizendo mais velocidade. Isso aí. Vamos, 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 vamos. E... Boa. Meu Deus. Eita. Você viu? Agora dessa vez a gente viu pela primeira vez a nossa torreta de flecha. Mas nem assim ela foi acionada galera. Porque a gente nem chegou perto da área dela. Vamos tentar outro veículo. Uma bola de crossfit. Quem sabe, né? Nunca se sabe. Vai que o crossfit salva a vida dele? É. Eu acho que não funcionou muito, viu? Então não faça um crossfit. Mentira. Sei lá. Faça se você quiser. Vamos lá. Veículos. Tem jipe. Vamos pegar um jipão. Vai. Bom, foi uma velocidade boa. Não foi máxima, mas foi boa. E... Nossa. Arrancou o painel. Eita. Agora a nossa torreta está funcionando. Agora funcionou a torreta galera. Agora funcionou a torreta. Mas eu quero mais destruição. Como assim destruição? Foi batista. Olha, ao invés dessa torreta. Quero botar uma TNT. Né? Porque eu percebi que com jipe a gente chega um pouco lá. Então talvez na velocidade média a gente caia exatamente em cima do lugar. Vai. Boa. Velocidade máxima. Agora a gente cai lá. E... Nossa. Foi só um na cabeça. Foi outro. Meu Deus. Vamos. Nossa. A explosão fez o carro levantar. E o carro subindo pegou em mim que estava no ar. A explosão nem pegou em mim. Só impulsionou o carro na minha cara. Não. Adorei galera. Eu adorei, adorei. Vamos tentar outro veículo. Outro veículo. Eu já estava indo com jipão, mas eu estou ficando louco galera. Vamos. Moto poderosa. Vai. Boa. Beleza. Vai, 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 vai. Eita. Perdeu o pneu. Nossa. Desce aí e ele não sobrevive não, viu galera. Desce aí e ele não sobrevive. Ele caiu da moto com a cabeça na caixa de TNT. Isso foi o suficiente para fazer a TNT explodir e levar ele para todos os cantos do mundo, viu. Dizem que até hoje ainda encontram pedaços de pernas de esticmas espalhadas pelo mundo. Mas bom, vamos tentar agora com o carro de esporte. O carrão. Você percebe, ó. Ó o somzão dele, né. Não, não, não. O carro de velocidade máxima. O carro de esporte, velocidade máxima. Isso foi, Batista. Vai. Não perde o pneu. Eita, já perdeu a parte da frente. Eita. Já foi uma flecha aqui. Eita. Meu Deus. Caraca, caraca. Meu Deus, o carro vai cair na gente. Vai prensar a gente. Olha lá. E enquanto isso a gente está tomando flechada. Caraca. Essa daqui foi uma das melhores, galera. Mas agora eu quero mudar. Vocês viram que com a primeira TNT fez a gente chegar até o meio. Então eu vou botar outra TNT ali. E do outro lado bota flecha. Qualquer coisa eu boto a TNT nos três. E vamos. Não. Quero velocidade máxima. Boa. É assim, galera. Eu só quero velocidade máxima. Beleza. Eita. Vai ficar o painel? Não. Ah, a gente não vai chegar dessa vez. Não. O carro, meu Deus. O carro está em cima da gente. Tira esse carro daqui. Não. Calma aí. Calma aí. Eu quero ir outra. Eu quero ir outra. Eu quero chegar onde a gente chegou. Que nem da outra vez. A gente passou aquela primeira. Bom, agora vai. Agora vai. Eita. Como é que essas flechas dão muita... Ué? O carro funcionou. Você viu? O carro ainda deu uma ligadinha. Não. Calma aí, galera. Eu quero passar o negócio. Quero cair em cima da TNT. Vamos, galera. Eu preciso cair em cima da TNT. Agora vai. Agora vai. Eu estou torcendo. Beleza. Boa. Eita. Nossa. É que ruim que essas flechas, galera. Estão fazendo muita força para a gente ir para trás. E aí está fazendo a gente ficar para trás. Então, calma. Vamos tentar outro veículo, né? Pelo jeito a gente vai conseguir. E com um caminhãozão de TNT. Será que alguma flecha vai pegar na TNT? Será que se a flecha pegar na TNT vai explodir? Agora eu estou curioso e vamos. Ué? 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 Ligou ele. Ele não... Eu até voltei. Vocês viram? Ele foi ligado e quebrou. Vai. De novo. Quebrou de novo. Não. Calma aí. Calma aí. Eu quero velocidade máxima, viu? Quebrou. Bom, agora foi, mas não foi velocidade máxima. Eu acho que a altura dele está meio zoada. Meu Deus. Explodiu. Foi tudo, galera. Pegou o negócio na TNT de trás. Pegou lá da frente. Vamos. Não. Eu quero velocidade máxima. Pô. Ah, não. Quando vai velocidade máxima, quebra. Vamos lá, galera. Velocidade máxima. Não. Não foi velocidade máxima. Tá difícil. Vai. A última. Foi. Velocidade máxima, galera. Agora vai. Agora vai. Eita. Nossa. Meu Deus, galera. O carro ainda explodiu. Vai levar a gente. Meu Deus. Meu Deus. Caraca. Caraca. Por isso que não deixaram a gente ir, galera. Por isso que o carro quebrava. Porque o carro estava avisando assim, ó. Se for, vai ter confusão, viu? E caraca. A gente bateu recordes de dano, galera. Esse mapa é incrível. Não. Vou de novo, é claro. Para ver aquilo de novo, foi incrível. A TNT expulsionou a gente. E aí a outra TNT impulsionou. E aí o carro foi em cima da gente. Foi incrível. Vamos. Vai. Boa. Ah, não. Não pode quebrar carrinho, não. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assim já está bonzinho. Vamos. E. Boa. Eita, ó. Impulsionou a gente para frente. Agora o carro vai cair. Impulsionou a gente. É. Agora. Meu Deus. Vai cair na gente. Esmagados. Tudo bem que não deu dano. Mas vamos fingir que fomos esmagados. Vamos lá. Velocidade máxima. Não funciona, galera. Ele não quer que eu vá na velocidade máxima. Ele está avisando. Ele está dando a chance. Ele falou. Opa. Agora foi. Agora foi. Vamos. Meu Deus. Opa. Impulsionou a gente para frente. Meu Deus. A gente vai ser arremessado. Vamos. Meu Deus. A gente vai voar. A gente está voando. Meu Deus. Prensado na parede. Está caindo. Está caindo. Vai cair na outra TNT? Eu pensei que ia ter outra TNT. Putz. Mas deu certo. E caraca. A gente bateu mais um recorde. 105 mil de dano, galera. Isso é incrível. Isso é incrível. Não. Eu quero de novo. É claro. Mas agora, galera. Eu vou botar a TNT ali no lugar. Props. Isso. E agora eu vou botar outra TNT. Vai ser TNT, TNT e TNT. Beleza? Beleza, galera. Vocês estão preparados? Agora é o caos. Se o carro pegar, né? Porque vocês sabem que este carro aí, ele é... Ele tem dia que não funciona. Tem dia que funciona. Boa. Velocidade máxima e funcionou. Vamos. 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 Propô. Beleza, TNT. Meu Deus. Fui arremessado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eita. É. A gente não foi arremessado de novo, mas foi bom. E o carro continuou, ó. Vocês escutaram, galera? O carro continuando. Ainda acionou outra TNT. E vamos. Não, não, não. Nessa velocidade nem vale a pena. Naquela velocidade eu podia acabar o vídeo. Vamos. Não, não, não. Eu quero o máximo. Boa. Quando vai, o carro não funciona, galera. Que coisa é essa? Que magia é essa? Deixa eu arrasar. Não. Tinha ido velocidade máxima. Não, não, não. Agora eu não quero ir, viu? Agora eu não quero ir. Ele não funciona com a velocidade que eu quero. Vai. Olha aí, galera. Passou da... Passou do máximo. Passou um pouquinho mais da metade e ele já não funciona. Olha aí, ó. Que magia é essa? Foi, galera. Foi, 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 foi. Depois de mil anos foi. E... Meu Deus. A gente vai ser prensado no carro. E... Meu Deus. Caraca. A gente tá preso por uma flecha, galera. Ainda voou um pedaço, galera. Vocês viram? Voou um pedaço do carro ainda. Eu achei massa, galera. Ah, não. Eu só quero ir de novo. Eu quero ter mais caos, galera. Eu quero ter caos igual àquela outra. Será que a gente nunca vai conseguir? Olha aí. Eu fui três vezes na velocidade máxima. Quatro vezes na velocidade máxima. Quase não tá indo. Vamos. Agora foi. Na quinta dizem que é a sorte, viu? É agora, galera. É agora. Boa. Eita. Eita, 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 eita. A gente ficou no ar, galera. A gente ficou no ar. A gente foi detonado no ar. Olha o tanto de flecha que a gente ficou. E o tanto de dano. A gente pegou 71 mil de dano só com aquelas flechas. Agora, calma. Eu vou a última vez. Não com esse carro. Eu quero ir com a moto de esporte, galera. Só pra ir rapidão. Mas tem que ser velocidade máxima. Boa. É agora. Vamos. Força. Boa. Eu só quero ser arremessado. Ai. 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 Boa. Nem tanto. Nem. Opa. Ué. Não, 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 não. Tocou na TNT. Eu quero explosão. O que é isso? Aí eu fico frustrado. Eu quero explosão. Pra mim, se é uma TNT, o negócio é triscou. A gente nem foi. A gente nem foi. Eu caí da moto. Eu caí da moto, galera. Eu empinei. Não empine não, viu, galera. Vamos, vamos, vamos. Agora vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa. Foi só na cabeça. Pou. Caraca, ainda vai cair na gente. Meu Deus. A moto ainda tá em cima da gente, galera. Não, não, não. Depois dessa, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Galera, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like. Se você quiser ver mais quebra do Stickman, bote aqui nos comentários. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu bato aqui. Falou e tchau. 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 Tchau.